...paraíba, a gente que nós somos oradores do Norte do Figueiredo, um momento para gente especial e muito de satisfação estar aqui neste programa, um programa de grande audiência que leva a toda Paraíba a informação e a utilidade pública. Como eles aqui que se apresentaram agora, nós temos muita coisa boa aqui na cultura do bairro, né? Com certeza, Nilfão. General de Pretação é um dos talentos que a nossa comunidade tem nas diversas áreas culturais que temos aqui, através da música, a dança, o artesanato, a poesia, enfim. Valetino é um celeiro de artistas que aqui a gente encontra de tudo em tudo. E os meninos têm feito um trabalho muito importante no que se refere ao segmento do hip hop, o segmento que muitas vezes é discriminado por alguns, mas que tem aberto grandes portas dentro desse trabalho que a gente tem feito, um trabalho espetacular, fantástico, nessa linha de trabalho que a gente tem desenvolvido. O primeiro é o nome de Sérgio Ivan, viu? E cuidando desse pessoal, parece, você tem ânimo, mano. E a gente quer agradecer mais uma vez ao Polêmica Paraíba pelo espaço de estar aqui, para mostrar também, para ser no breve, porque tem muitos ainda que querem também essa oportunidade, a gente vai falar um pouco do projeto Valentina Curato, que é um festival de arte e cultura que a gente desenvolve aqui há sete anos de nome em UTB. O nome de a gente, o nosso objetivo é dar visibilidades a artistas que não têm essa oportunidade, ou bem fora as apresentações culturais, nós também desenvolvemos oficinas de formação. Durante sete anos, nós já levamos formação a mais de mil pessoas, entendeu? Uma oficina de hip-hop, oficina de campo, de dança, de música, enfim. Todas essas atividades que a gente tem desenvolvido aqui no Valentino de Figueiredo, durante esses sete anos do Valentino Curato. Muito bem. É de inglês, Luiz Santos, o ex-alte do Sesc, na boa tarde, também aqui. O Sesc também é uma das coisas boas que tem o Valentino. Boa tarde, é de inglês. Prazer, muito obrigado pela visita aqui ao nosso programa. Boa tarde a todos os ouvintes da 105.7, desse programa maravilhoso, que é a audiência no meio desse horário, que todas as outras estão fazendo polígula, que vocês estão fazendo serviços de utilidade pública para todos os bairros carentes ou não carentes. A presença da imprensa é sempre importante. Valentina carece desse espaço e vocês estão preenchendo essa lacuna. O bom graçamento das camadas que vivem aqui no Valentino. Eu fui no Sesc há uma vez, acho que no dia no comercial, e pude ver a padrinha muito boa, passando o ligo inteiro ali no Sesc. O Valentino, a gente pode dizer que é um bairro privilegiado, por ter uma unidade no Sesc, é a única sete campestes que o Sesc Paraíba tem, que são 22 hectares. Essa unidade, ela é recarida. A principal atividade de lazer, nos sábados e domingos, aqui no Valentino de Figueiredo, é reunir pessoas do bairro, dos outros bairros e até pessoas de outros estados que vêm conhecer a Paraíba e, por acaso, vêm para aquela região que nós estamos mais por válido de Obama do que, propriamente dito, acabar o bairro do Valentino. Mas é uma unidade do Sesc, na Paraíba, que tem muito a trazer ainda no bairro. Essa é a perspectiva, porque nós sabemos que o Valentino era, como o Temer falou, era um síndio, uma fazenda, e hoje está realmente se integrando à grada, vamos dizer assim, de grandes bairros da cidade de João Pessoa. Muito bem, um abraço para você. Parabéns! 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 Parabéns!